Olha nós aí de novo, meu povo, com alegria e prazer pelo nosso Jogado de Classe, mantendo contato com vocês diariamente de 13 às 14. Todo dia de 13 às 14 você pode contar com o nosso Jogado de Classe, tá bom? Mercado dos Óculos sempre preocupado em nos ajudar. Mercado dos Óculos sempre fazendo promoções espetaculares. Mercado dos Óculos sempre praticando preços baixos. Mercado dos Óculos com sete lojas no centro da cidade e também na cidade de Pedro Leopoldo. Então tudo para a nossa visão, para os nossos olhos, você encontra na Mercado dos Óculos. Marca inclusive a sua visita médica, é isso mesmo. Mercado dos Óculos, repito, é a melhor empresa do ramo. Meus amigos, vamos falar agora, acho que do Atlético nós encerramos, né? Alguém quer fazer alguma última colocação aí pra gente começar a falar do Cruzeiro? Não, só que o Atlético tá exportando o jogador pra várias seleções, né? Só não serve pro Brasil, né? Pra seleção do Tite, né? O Savarino deve ir pra seleção da Belezuela, o Alan Franco tá sendo convocado, o Alonso vai ser convocado. Pra acabar, só vai faltar jogador do Atlético na seleção brasileira. É verdade. Bom, eu disse na abertura do nosso programa que o Cruzeiro vai ter apenas uma chapa, agora já confirmado, já acabou o prazo. No dia 7 agora as eleições e será eleito por aclamação o Sérgio Santos Rodrigues, que na verdade tem que dar, sim, continuidade ao seu trabalho. Eu acho que ele tem feito tudo o que se pode fazer, mas ainda fazendo tudo o que se pode fazer, tá muito pouco pela necessidade do Cruzeiro. Eu não vejo muita, olha, fiz cobertura do Cruzeiro durante praticamente 20 anos, fui lá todos os dias nesse período da minha vida, vi grandes conquistas, né? Era torcedor do Cruzeiro antes de ser profissional, continuo sendo torcedor do Cruzeiro, embora aqui eu seja profissional, mas eu não vejo saída, Fábio Vital, eu acho a coisa, a situação do Cruzeiro é muito complicada, realmente não vejo saída, não para cair para a Série C, mas para subir para a Série A. Nosso Fábio tá aí? E aí, Alain? Orlando, você falou num ponto que hoje começa a preocupar o torcedor cruzeirense cada vez mais, que é o acesso, né? Eu também acredito que o Cruzeiro não cai para a Série C, porque tem time para isso, mas assim, claro que tem que manter o alerta, porque a gente muitas vezes falava ano passado, não, cair não cai para a Série B e acabou caindo. Tem até um levantamento dos companheiros lá do Super Esportes, feito hoje, que nenhum time que estava nessa rodada, na décima primeira rodada, nessa posição que o Cruzeiro está, na Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso no final. Mas se a gente for pensar pelo outro lado, pelo copo mais cheio, nenhum dos times que estava nessa posição e nessa rodada ao longo da história tinha a grandeza, a camisa, a história que o Cruzeiro tem. Então o time tem vários elementos para que ainda possa pensar em acesso. Mas assim, nada disso funciona, nem trajetória, nem história, nem força da camisa funciona se o time não começar a empilhar algumas vitórias. Já acumulou pelo menos duas sequências aí de resultados negativos. Amanhã não tem que fazer conta, não tem que pensar, porque aponte isso, aponte aquilo. Tem que vencer o jogo, superar os desfalques e pronto. O Cruzeiro vai ter, entre aspas, a vantagem de saber quais foram os resultados, porque na quarta-feira praticamente joga só ele, né? Ele aponte. Muitos jogos acontecem nessa terça-feira, hoje. E o Cruzeiro já vai saber o que precisa fazer e tem que pontuar logo para poder sair dessa zona do rebaixamento. Alguns jogadores ainda não estão disponíveis, tem o Kaká, por exemplo, que está suspenso. Então essa dupla de zaga me preocupa um pouco, porque já vinha com dificuldade, mesmo com o Kaká na zaga, com mais um jogador ali ao lado do Léo, que também tem a dúvida se volta, se não volta ainda. Tem essa preocupação, a zaga modificada, o Káceres ainda não volta. O Ney Franco vai ter que, quem sabe, até mexer no ataque que não está funcionando. O Marcelo Moreno, de repente, tira o jogador, tira o Maurício, deixa descansar um pouco, refrescar esse momento e depois retornar. Precisa fazer algo diferente o Ney Franco, não adianta repetir nas escalações do Henderson, porque senão o time não começa a vencer, não. Muito bem. Veja aqui que o Cruzeiro prorrogou, meu caro Fábio Vital, o contato do João Lucas, jogador que não caiu bem no Cruzeiro, a torcida não tolera ele, inclusive, para finalizar o empréstimo do lateral ao Havaí, que cedeu ao Cruzeiro o Zé Eduardo. Não é isso, Fábio Vital? Então, ok, vamos seguindo, o nosso Havaí, que está com problemas técnicos, não consegue desligar. Acontece, vamos seguindo em frente. Mas, Luiz Carlos, então no futebol tem dessas coisas, né? Que deve ter que prorrogar o contrato de um cara que, de um jogador que a torcida quer ver longe, para que outro venha para cá e assim vai seguindo a vida. Muito bem, então nós dois, Jalã. Luiz, não tem problema. É, vamos lá, nós dois vamos ter o papo aqui. É para emprestar para o Havaí, né? E você falou muito bem, não caiu nas graças da torcida, foi indicação do Adilson Batista, e que também não caiu na graça da torcida do Ceará quando esteve lá, né? Então saiu de lá do Ceará e veio para cá trazendo alguns jogadores. Esse era o que foi contratado, mas ele indicou outros nomes, indicou, por exemplo, o Felipe Bachola, outros jogadores lá do Ceará, acabou efetivando a vinda do João Lucas. O Cruzeiro vai ter que tentar novidade, fazer mudança nesse time. O ataque tem jogadores pedindo espaço. O Zé Eduardo daqui a pouco está regularizado, o Sasaki no treino já voltou a fazer bom, né? Vamos ver se em campo, nos jogos, ele consegue também transformar esse desempenho de treino aí, daqui a pouco vai merecer oportunidade também. É o famoso leão de treino, né? É, e inclusive... Você conhece esse termo aí? Conheço, é leão de treino e um gatinho no jogo, né? Então tem que ser leão no jogo. Ok, vamos ver então o Ney Franco falando sobre a contratação, e esse é o problema do Cruzeiro eu acho, antes de chamar o Ney Franco. O Luiz Carlos aqui é, Matheus Índio e Giovanni, será que seriam contratações para ajudar o Cruzeiro a subir na Série B? Antes que o Luiz fale, vamos ouvir o Ney Franco falando. A contratação foi para isso mesmo, é para ajudar, melhorar. O Matheus Índio, ele dá essa opção de jogar aberto pelo lado direito do campo, né? É um jogador que traz pelo meio, finaliza muito bem. E o Giovanni já é um jogador mais para jogar por dentro, né? Como um meia, um segundo volante, para jogar um pouco mais próximo do volante, que dá uma qualidade na saída de bola nossa no setor do meio de campo. Então eu acho que foram duas boas contratações, né? E temos tempo hábil, assim que a gente resolveu os nossos problemas, os jogadores já estão treinando, o Giovanni já voltou a jogar, ele estava no lesão, mas já fez um jogo pelo Curitiba. Então assim que se resolve essa questão da inscrição aos jogadores, eu tenho certeza que a gente vai apresentar ao nosso torcedor dois jogadores que vão nos ajudar ainda dentro do campeonato brasileiro. Agora, não pode ter desistência no trabalho, né? Então, como vocês já falaram, eu já respondi a duas questões atrás, existe uma possibilidade da próxima semana de inscrição de alguns jogadores que estão chegando, né? E em cima disso, a gente tem que criar, aumentar os nossos leques de opções para os próximos jogos, né? E mais uma vez, né? Ganhar um poderio ofensivo que está sendo, né? Nesses, principalmente, mesmo no jogo do Vitória que a gente ganhou de 1 a 0, foi um jogo, né? Que a gente não criou muitas opções de gols e esse é o desafio a partir desse momento, desse ajuste do setor do meio de campo, ajuste da defesa, né? E a gente se dedicar mais a treinamentos ofensivos para que a gente possa, aí dentro do campeonato brasileiro, começar a melhorar esse desempenho ofensivo. Muito bem. O presidente Sérgio Santos Rodrigues já postou no seu Twitter de que amanhã teríamos novidades. Amanhã é quinta, não. Hoje é terça, né? Na quinta-feira, na sua live, teremos novidade. Pode ser novas contratações? Não sei como é que está o Cruzeiro em termos de contratação, porque está vetado pela FIFA, né? Não sei como é que ele vai conseguir, porque se ele está chamando novidade, a novidade que o Cruzeiro pode apresentar e que o Cruzeiro precisa é de boas contratações. Eu não sei o que ele está preparando aí. Concordo que precisa de boas contratações, Orlando, mas antes de mais nada, a novidade que o torcedor quer ouvir é conseguirmos o desbloqueio de registrar jogadores na FIFA, né? Pois, exatamente. Porque o Ney Franco falou na entrevista, eu estava bem prestando atenção nisso, em que momento que ele ia falar de resolver os problemas com soluções caseiras, dentro do próprio elenco. Porque ele falou dos jogadores que foram contratados, acredita que eles vão acrescentar muito ao ataque do time, mas eles podem ser liberados para jogar amanhã, como daqui um mês, dois meses. Não tem um prazo específico para a FIFA responder se vai liberar ou não o Cruzeiro a voltar a registrar jogadores. Então você não pode contar que o time vai melhorar com a chegada de Matheus Índio e de Giovani. Porque hoje eles estão lá, tem o Angulo ainda, que está treinando, mas nenhum deles pode ser considerado como parte dos planos de maneira imediata. É preciso planejar esse time e buscar alternativas dentro do próprio elenco. Se o Marcelo Moreno, por exemplo, como centroavante, não está respondendo, vai ter que dar novas chances ao Thiago, trazer o Vinícius Popó de volta assim que for possível registrá-lo, né? Algumas outras questões. A contratação de jogadores é um segundo momento, porque ainda não é possível registrar, né? Meu caro Luiz Carlos Gomes, de volta ao time titular, diz aí para nós. Cruzeiro não vai ter ainda o Cabral, a torcida está satisfeita, não vai ter o Kaká, mas pode promover as estreias. Dizendo, Eduardo e Sassá, você investido de técnico do Cruzeiro, já colocaria esses dois jogadores em campo? É, o retorno está um pouco ruim para mim, mas eu acho que o Cruzeiro tem que, mais uma vez, né? Amanhã o Cruzeiro tem que se virar, porque é rápido foguete, vai pegar a ponte, que é o time que tem o melhor ataque, tem 17 gols, está em terceiro lugar aí, está na cabeça lá, e no outro, na sequência, ele vai viajar, vai pegar o líder do campeonato, é o Cuiabá. Então, tem que ganhar dessa ponte preta de qualquer maneira, nem que a gente tenha que entrar lá também para ajudar, mas que tem que ganhar, porque senão não vai dar para carregar essa cruz não, viu, Orlando? Só para orientar o torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro vai enfrentar, depois da ponte preta, evidentemente, o Cuiabá no dia 3, depois recebe o Sampaio Correia, que inumereirão dia 8, depois joga no dia 11 contra o Oeste, fora de casa, volta a jogar em casa contra o Juventude e sai outra vez contra o Operário no dia 20 do 10. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5 jogos, dos quais ele faz apenas 2 em casa, 3 fora. E tem que ganhar o 5, hein, Alain? Tem que ganhar o 5. Tem, tem que encarregar uma fileira de bons resultados, de 3 pontos, porque não dá mais para ficar tropeçando. Se o time continuar tropeçando, vai fazer uma campanha no máximo mediana na Série B, que não leva para a Série A, que é o grande sonho do Cruzeiro e, claro, do torcedor cruzeirense. Muito bem. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. E estava gostoso, nosso bate-papo, alegre, tranquilo, sério, né? Mas o futebol e o programa esportivo é assim, tem o tempo que é limitado. Chegamos ao final do programa, mas a gente promete, a gente volta amanhã com a mesma responsabilidade, com a mesma alegria do nosso jogado de classe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, companheiros. Ótimo programa. Ótimo programa. Ótimo programa.